124 horas é uma maravilha, nós estamos aqui na festa de 20 anos da nossa virgem. Você pode vir aqui, olha só, 20 anos, 20 anos, duas décadas, não são 20 dias. E o melhor, de um serviço bem prestado, tornando a vida das pessoas cada vez melhor. E hoje é o ponto alto dessa festa com a reinauguração da sua loja. Sr. Martinho, bom dia, um momento importante na vida da empresa e eu queria que o senhor falasse para os internautas sobre esse momento, que é, com certeza, muito importante. O que o senhor está a dizer nesse momento? Muito bem, muito bom dia, muito obrigado, caro JTC. 20 anos da POSCO, para nós, representa sucesso. E hoje nós estamos reestruturando aqui, recebendo o nosso público, recebendo muitas pessoas amigas. E a nossa vida, ela está empurrando com toda a garra que você não imagina. E dessa vez, é colocando em volta o sucesso, o crescimento de um produto que vai ficar na cidade, marcada e fazer sucesso, tanto para o crescimento da cidade, como para o crescimento da empresa, e trazer para os demais essa influência de empreender aquilo que é importante para a sociedade. O cosmético hoje é algo importante, mas não poderíamos deixar de florear no milagre. Nós temos, caro JTC, é que crescer e desenvolver um produto de qualidade e que o mercado realmente precisa. E nesse mundo onde muitos se queixam da crise, tem também aqui uma oportunidade de trabalho para as pessoas, né? Eu quero dizer que tudo que cresce precisa de mão de obra. E é um dos alvos também que eu quero deixar bem ciente para todos os nossos ouvintes, assistem. Quanto à nossa empresa, progredindo, como vem ao longo do tempo, é base fundamentais para o mercado de trabalho, abrindo mais oportunidade para as pessoas realmente terem emprego e assim fazer a sociedade crescer. Porque não cresce só a empresa, cresce todo mundo. E eu quero o nosso povo trabalhando, eu quero as famílias remuneradas e ganhando e sustentando. É assim que a gente trabalha. Sr. Martinho, muito obrigado, sucesso e ilume. E, como cidadão florenense, agradeço por esse empreendimento na nossa cidade. Muito obrigado, vivo e o caro. Mais abençoes. Maravilha, então, olha só, as pessoas convidadas aqui. E com um detalhe interessante, né? Já aconteceu aqui as bênçãos, né? Para que tudo transcorra com a presença de Deus. E nós, em outra missão, nós temos as imagens, daqui a pouco você vai ver na matéria, a beleza de abertura de festa, que foi isso aqui. E o mais detalhe, outro detalhe interessante. O nosso tradicional beiju, presente com a presença, mostrando que as coisas da terra são valorizadas aqui na nossa vida. Portanto, sinta-se convidado, você que está distante, sinta-se servido nesse verdadeiro manjar dos deuses, que é esse café da manhã. Olha só, está aí o convite. Aliás, convite é intimação. Convite vai quem quer, intimação você tem que vir. As pessoas chegando, estando abraçadas. Enfim, um grande dia, né? Enfim, um grande dia, muito feliz. Teve com você e a gente. Maravilha. E só resumindo aqui, a programação, teve as bênçãos, né? Teve as bênçãos no início da programação. Isso, exato. Já fizemos aqui as bênçãos, já chamei, convinei o nosso pastor para estar aqui fazendo oração, abençoando o nosso empreendimento. E se você não conhece, se você não veio ainda aqui na Bróssia, dá um pulinho aqui. Estaremos durante todo o dia recebendo todos vocês. Qual o prazer? Maravilha, então. Vamos conversar aqui as encantadoras meninas da Bróssia. Maravilha. Muito bem. E presença também de lideranças políticas, a turma aqui, maravilha. Muito bem. Pastor, me permita um minutinho, por favor. É uma grande sensação. Bom dia, pastor. O senhor, a pessoa que é empresa, claro, né? A gente poderia só dizer o que as pessoas já sabem, mas na palavra do senhor sabe melhor. Não existe sucesso sem a presença de Deus, né? É, na verdade, Deus é tudo. E isso, para nós, não é apenas um ditado, é uma prática. É uma experiência nossa. Até aqui o senhor tem nos ajudado. Se o senhor não é de ficar em casa, nem vão, trabalham, eles querem vir. Então, sem Deus, nada. Isso não é apenas uma palavra forte. É uma verdade e uma realidade de vida por nós. É verdade. Muito obrigado. Prazer também ao vereador Acasco. Bom, galera, como o legislador do município Floriano e, claro, também preocupado com o destino dessa cidade, o senhor, com certeza, fica feliz com esse empreendimento que representa um grande ganho para a cidade. Com certeza, Maria. Bom dia, todos aí. A gente está acompanhando aqui, eu estou sempre com quatro horas. E é muito importante para a nossa cidade, a volta desse empreendimento, para o aquecimento da economia da nossa cidade. É lógico, muito importante, a Boa São Vida. E tem os seus representantes, tudo batido. E tem fim, né? Porque não nos oferece aqui, tanto na nossa cidade, quanto em toda a região. Maravilha, então. Então, é um prazer estar aqui, porque nós estamos aqui, nós estamos aí. Maravilha. Sucesso, vereadores, suas ações. Ok, então. Meu bem-vindo. Agora sim, vamos encerrar, porque eu quero mostrar mais uma vez essa mesa. Sim. E eu quero mostrar mais uma vez essa mesa.